Oi pessoal tudo bem e mais decorações tema Natal esta época oh my gosh cheio de amor cheio de compaixão aquela coisa assim né que emana dentro das pessoas que nós amamos e aí o que que acontece isso aí que tá na capa do seu vídeo de hoje a árvore vamos fazer passo a passo lindamente e você vai ver que é super fácil é isso que a gente gosta não é então bora lá a mais uma aula online da Mago eu professora Eleni Francisca estou levando para você e na sua casa muitas tendências muitas coisas sensacionais que a gente da computaria gosta de aprender não é verdade então colou colou na minha então vamos aprender nesta aula online da Mago esta árvore linda de Natal vem então pessoal vamos fazer essa árvore maravilhosa ai olha vocês viram né na capa então vamos lá a forma tá aqui correto a forma é daquelas enormes né que tem muita coisa legal aqui não tem sua árvore nós temos também laços temos presentes e é muito interessante é um jogo de montar people é um jogo de montar mas antes da gente começar aqui a montagem nós temos que derreter as nossas coberturas na verdade eu uso cobertura muito bem ah mas eu quero fazer de chocolate nobre mãe né sem problema nenhum então você vai fazer o derretimento do chocolate nobre vai tingir tudo bonitinho vai fazer a têmpera aí sim você vai colocar aqui nessas formas tudo bem não adianta fazer sem a têmpera não vai sair da forma você vai ficar chateado e a gente não quer que isso aconteça com vocês aí de casa na verdade então vamos lá eu tenho aqui no meu gol algum alguma parte de um chocolate que já foi tingido de verde tá há um tempo atrás porém tá dentro da validade tá bem armazenado enfim consigo usar lindamente certo só que vou ter que usar um pouco mais de chocolate então estamos aqui para te ensinar esse processo tá 30 em 30 no microondas na potência média ou seja a potência do microondas geralmente vai até 100 então você vai até 50 e aí você vai derretendo de 30 em 30 você começou a perceber que começou a derreter você começa a deixar uns 15 e vai misturando cobertura tudo que envolve chocolate branco é muito mais delicado pessoal então por causa disso nós temos que tomar esse certo cuidado com ele tudo bem é tranquilo dá para fazer ainda mais com cobertura eu acho mais fácil isso ainda tá mas tem essas esses mini cuidados que precisamos ter eu estou levando lá no microondas e nós vamos falar ó aqui ó corante bom corantes que usamos para tingir chocolate são corantes que são lipo solúveis lipo como assim elaine que envolve gordura meus amores sim tem gordura aqui na base né na nos componentes dele e o mais legal que os corantes que são especiais para chocolate a mago pensando nisso colocou eles da embalagem até embalagem pensada em peoples com essa tampinha marrom olha ó porque vocês identificam na prateleira que são corantes especiais para chocolate feito então coloca isso na sua cabeça lipo pera ela lipo lipo tem a ver com que gente gordura 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 então porque faz a hipoaspiração que quer puxar a gordura então você já assimila isso super fácil né eu também acho super gente aqui no nosso chocolate nem começou a dar cócega com 30 segundos mas temos que ficar de olho sim mesmo parecendo que nem fez cócega você pode puxar lembra que eu falei que tinha pedaços verdes tem porque era o outro chocolate que não é que eu usei e acabou sobrando o que que eu tô fazendo colocando o branco para baixo e esse aqui ó um pouquinho para cima tá bom outra coisa também que você já pode fazer para dar uma mina adiantada é colocar um pouquinho gel do corante verde peguei uma peneirinha que você deve estar perguntando mas por que que raio que me pegou peneira os corantes da mago o que acontece eles são muito fininhos então pode correr o risco de ficar umas bolatinhas sabe e aí quando você vai derreter essa bolatinha ela pode ficar um pouquinho mais complicada para sair mas ela sai você misturando bem o negócio acontece não precisa de mix e não precisa de nada disso então a gente já quebra essa 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 fase peneirando então você vai colocar aqui lembra que a gente colocou um pouco mais de branco então sem problema algum tô colocando aqui por mais que eu preciso colocar depois quando a gente acabar de usar mas é capaz de ter e ficar fluido a gente coloca sem problema olha o que eu havia dito a respeito dos gruminhos tá vendo fica aqui na peneira helene mas eu descarto de modo algum você vai vir com as costas da colher aperta aí pessoal e vai vir ó vai descer já era corante completamente aproveitado com sucesso tá bom então tá tudo aqui ó aqui se não tiver nada você até vir a peneira e coloca aqui já que não tem nenhum gruminho demorou então vamos lá vamos lá de novo vou voltar com ele mais fluido para a gente começar aqui a montar nossa árvore combinado então vamos lá então aí você me pergunta agora calma aí laire você tá com um negócio marrom aí como aí não era verde sim meus amores eu tô usando também a cobertura sabor chocolate meio amargo já derreti ali no micro onda junto com verde que a gente não pode perder tempo nessa vida na verdade e a gente vai usar aqui ó nessa pecinha que tem da nossa árvore tá então eu vim aqui e vou colocar ó tudo bem feito né a gente aproveita aqui já vai usando em tudo tá então já poderia então já fazer de repente igual eu vou fazer né os laços vermelhos e tal e tal já mas o outro laço eu vou fazer daqui a pouco tá por enquanto eu tô aqui fixando no verde e nós vamos colocar o verde aqui tá bom calma vamos colocar o vermelho também na pera vamos por etapa né vamos lá pessoal lembra que eu disse que a gente ia deixar o tom mais escuro sem problema tô colocando aqui olha e acaba de peneirar né e a gente vai misturar às vezes vai querer rolar uns gruinhos por causa do chocolate novo do branco tá então você vem com as costas da colher e vai ó apertando mesmo para eles dissolverem aqui no meio tá bom super dá certo fica em paz às vezes dá uma impressão que não vai dar certo mas vai ok eu quero esse tom de verde mesmo esse tom tá lindo se você quer um tom mais forte que esse não tem problema você vai colocando aos poucos por favor lembra eu sempre falo aqui repito para o infinito excesso vai dar problema né tem que ser tudo com a moderação né people vamos lá colocar na nossa forma vamos ai meu Deus que nervoso e vamos lá sabe que eu esqueci gente de preencher aqui olha a pessoa que a base da árvore oh my god acabei esquecendo a pessoa o judaí né então vem com marrom quero fazer a base marrom tá vem então com a cobertura e coloca aqui vai espalhando também faltou mais um porco aqui ela começou a endurecer vou colocar um pouquinho no microondas vamos lá aqui a base você já baca um pouquinho esse barulho eu sei que é o pior de todo o negócio né gente oh tá negocinho chato tá tudo bem né faz parte olha lá o microondas me chamando e aí a gente acaba de preencher aqui gente ó acaba de preencher aqui a base raspa o cacho mesmo aqui ó para dar certo o negócio todo né aqui ó todo bonitão batemos opa vamos então para parte verde da nossa árvore vem aqui na lateral e vamos preencher gente vai colocando o que sobrar vamos dar um jeito vamos e vamos aqui e aqui também ó e já vai acomodando o que precisa acomodar é onde vai mais chocolate ok você vê o que acabou aqui o chocolate rola um drama agora meu deus e se eu não consegui na mesma tonalidade ou maigar vamos chegar o mais próximo que conseguir tá bom vamos lá a nossa querida e amada né espátula e aí você vai puxar todo ó primeiro eu volto que eu sempre gosto já de preencher tudo que às vezes não vai né e aí a gente já tem certeza que o negócio foi certo ó vem aqui devagarzinho do lado ó e puxa para cá e aqui gente a mesma coisa ó puxa para o coleguinha que não tem sempre para o coleguinha que não tem aí você vem aqui raspa até porque não dá para a gente fazer muita coisa né vamos combinar eu não quero ir para o vermelho porque vou fazer os laços ó tá vendo aqui que já caiu então vou ter que limpar para depois usar não é eu não quero fazer besteira então tem que ficar esperta vem para cá ó eu sei que é ruim porque a nossa a espátula não pega ele inteiro não pega mesmo porque ele é mais largo então a gente tem que tomar um certo cuidado mas não é impossível tá dá para fazer vem aqui de novo ó no meio ó puxa para cá bate tira toda a bolha de ar mesmo de toda essa história aqui e ainda acredita em si puder ó teve sobra olha que loucura onde parecia que não ia ter teve sobra que a gente faz aqui ó tem um que tá um pouquinho mais cabisbaixo aqui a gente acaba de preencher e o que tiver ó que às vezes bate como a forma é grande ela meio que sai aqui ó puxa para dentro fala minha filha se aqui dentro fique quieto ajude por favor feito aqui só faltou uma certo então eu vou tingir mais um pouco da do chocolate vou preencher vou levar na geladeira aqui meus amores olha eu vou mostrar para vocês o vermelho que ainda tá no processo de derretimento tá era um que já tava pronto então eu tô derretendo ele aqui tá e eu coloquei este corante que eu falei para vocês que é o lipossolúvel vermelho da mago vou colocar aqui nos laços lembra que eu disse vou limpar geladeira e eu volto aqui para quê para gente montar essa árvore maravilhosa vambora aqui gente eu vou deixar uns 15 minutinhos na geladeira porque a minha geladeira tá um pouco cheia então tá complicado e eu não tenho uma geladeira só para confeitaria 15 minutinhos e a gente volta e vai decorar amor isso passou o tempo que tinha que passar né agora vamos desenformar ai que nervoso né tem tantos elementos né nesta forma que é muito interessante você praticamente a árvore inteira tá pronta tem os presentes tem os laços é bem legal né quando eu coloquei os laços eu até fiz um presente para gente de repente colocar do lado como quem não quer nada e tal e vai ficar muito legal então olha que graça ó né pressione e sai ó levemente e você vai soltando todos ó eu falo para vocês que é muito complicado para quem não tem muita experiência é muito complicado fazer com chocolate porque imagina tudo isso daqui se você não faz a tempo da seta para sair chorou né exatamente então vamos lá vou tirar isso daqui para a gente não perder muito tempo olha a base oh my gosh e aí qual que é decorar muito bem vamos então people então vamos vamos lá olha aqui a base o nosso tronquinho aí eu vou vim com chocolate eu tô vindo com verde tá porque como eu vou colar o resto da árvore eu tô vindo com ele mas você pode vim com marrom ok coloco aqui no meio dou uma leve pressionada gente se vocês querem as a árvore um pouco maior e tal diferente você faz um dois três quatro cinco desses a mais porque no vãozinho da árvore você pode colocar esse aqui ó eu forcei um pouquinho ele deu uma rachadinha mas aí você pode colocar nesses vão nesse vão esse carocinho aí fica diferente sabe a árvore fica maior aí você vem aqui né dá uma medidinha mais ou menos no meio e pressiona e aí a gente vai começar a subir tá bonitona lembra aí você coloca aqui aquele carocinho e vai ficando um vãozinho entre elas é bem diferente é um jeito também diferente de fazer tá aqui ó eu tô passando um pouco tá bom e aí eu venho com a outra outra camada quer fazer juntinho pode fazer quer fazer intercalado também pode fazer enfim fica diferente eu vou fazer intercalado mas você pode seguir essa linha também que fica muito legal eu falo que a criação é livre até porque a árvore é sua né a gente só vai seguir nos princípios aqui do negócio uma outra coisa também que dá pra fazer é encher aqui de M&M sabe amê de confeitos não é M&M é confeitos olha aqui gente e a gente vai subindo vai pondo aí no meio e vai subindo mais uma é a gente gosta tão legal né intercala e vem pra cá aí você já imaginou com um carocinho que vai ficar muito maior né ok sem problema coloca sempre daquela leve pressionadinha certo e partiu para o topo e o topo também intercala eu falo quer fazer retinho faz também fica bonito mas eu quero intercalar gosto gosto a árvore é sua faz como queira certo eu vou colocar um dos laços eu vou colocar aqui em cima mas antes de colocar a gente vai fazer uma coisinha muito que dá linda no nosso laço olha gente ai meu Deus ela já é imponente ela é linda ela é perfeita vamos deixar secar um pouquinho é bem pouquinho que precisa deixar secar mas vamos deixar alguns minutinhos enquanto isso você vem aqui ó opa põe ali pro lado e partiu então fazer o que eu disse vem eu vou até pegar um papel manteiga pra não fazer aquela meleca aqui fechou amores nós estamos aqui com os laços certo você pode fazer muito mais laço que isso tá é que eu fiz esses daqui pra gente decorar assim sabe ela e fazer aqui na aula aqui rapidinho tá tô passando aqui CMC vocês vão entender o porquê disso daqui tá tô passando CMC no chocolate eu vou vim com o meu corante vermelho brilhante e eu vou colocar aqui em cima do meu laço como é natal eu quero algo bem cheguei mesmo tá então eu optei por uma opção nada discreta discreta vem e o CMC ajuda a colar tá vendo fazendo aqui então nós vamos fazer em todos os laços tá bom partiu então vem comigo gente qual que vai ser o truque aqui eu tô usando também esse pó que é o verde que eu adoro e eu quero pega na árvore em alguns lugares certo então eu vou vim com CMC e vou passar aqui gente espalhar aqui ó principalmente entre as emendinhas porque eu não quero ela toda brilhante porque excesso também lembra isso no good se eu jogo só o pó aqui não vai grudar não tem uma aderência pro negócio pegar e com CMC já sim ele tem aonde pegar tá então aqui ó estão preparados ai é muita emoção gente ai eu venho com meu pincelzinho aqui e a gente começa ó olha aqui povo vê se pode ó e você vai depositando de leve aqui ó em toda a árvore e ela fica mais legal né que é isso que a gente quer né uma árvore linda que a gente curte pra valer não é? e olha com brilho verde tá isso aqui embaixo Elane se você quiser você pode limpar mas gente eu não limparia eu deixaria super assim porque tem tudo a ver com Natal brilho e tudo mais então não limpo eu deixo super assim depositado esse pó que super vale a pena e super fica bonito tá? vamos lá então colar aproveitando que o nosso chocolate tá aqui o verde ó passa aqui o verde vem e cola adicionar levemente e já colou lindamente aí você pode ir colocando mais as outras os outros laços aqui não quer pôr laço enorme? não põe gente né? lembra que eu disse? é super aberto se vocês querem pôr bem se não quer ok também colocar mais um aqui e um atrás que a gente espalha bem os laços né? onde eles precisam ser espalhados vem pra cá ó na mesma direçãozinha tá vendo? no mesmo gomo vamos dizer assim né? usando e aí você vem aqui você vira e põe uma aqui atrás pra falar que não tem sabe? tem sim é a decoração mais simples porém super bonita uma das que você pode conseguir fazer com essa árvore no mesmo espaço desse lembra que eu falei? tem mais presentes e tal fica bem interessante isso é uma opção pra aquela galera que não quer comer pasta americana de jeito nenhum então você pode oferecer essa árvore que é feita de chocolate não é? você não colocou nada aqui na frente Helene? porque a gente vai colocar o presente ó tá vendo? e a gente vai pintar ele aqui rapidinho pra vocês verem o quanto que vai ficar legal vem cá vou colocar aqui mesmo pra ficar melhor aqui rolou uma bolinha tá vendo? fique em paz que como a gente tá fazendo aqui eu vou utilizar tá? se não eu teria feito outro combinado? vamos lá então vou usar o pó ouro a gente gosta de brilho e não é pouco ele sozinho ó venho bem devagar com meu pincel aqui e a gente vai preenchendo tá vendo? desce segue o plano olha aqui ó vem pra cá e vamos pintar o laço né? que ele merece ser dourado e lindo sempre passa devagar gente pra não ter excesso tá? e manuseia o mínimo possível dessas pecinhas gente calor da mão vai fazer derreter e não é isso que a gente quer que quer que aconteça não é? exatamente muito bem partiu amores vamos colar então aqui ó então a gente vem de novo bem na linha reta eu passo aqui ó uma gota esquenta não se cair pra cá porque você vai vir aqui ó e vai encostar o presente fixa um pouquinho deu pra ver aí que tava na parte de cima mas deu pra ver que eu vi aqui ó se ficar um pouquinho você já tira o excesso antes que endureça falhou um pouquinho aqui o laço você viu? sem estresse tira aqui um pouquinho do dourado e vem devagarzinho ó tá aqui em cima olha que máximo tá bom? árvore fácil tranquila pra opção pra quem não gosta pasta americana vídeo final vem gente olha essa árvore que delicadeza que presente legal né? pra fazer você coloca em uma caixinha linda linda sabe aquelas caixas de panetone você consegue colocar nela e fica muito legal gente olha que árvore linda toda de chocolate toda linda pra você fazer aí na sua casa você faz e você me fala como que ficou por favor beleza? então tá ótimo te espero aqui no canal se inscreve ativa o sininho também dá o joinha e no insta festou by helene franciscato amores até mais próxima aula da mago? haha me segue que você vai ficar sabendo das próximas coisas que vão aparecer por aí beijo beijo beijo